Ele faz seu próprio caminho e mostra que é capaz por tudo que aprendeu Luta por quem mais precisa sabendo que o povo sempre mereceu A vida é feita de futuro e o futuro é agora Por isso a gente não demora pra escolher quem vai fazer acontecer Cumprindo cada compromisso com paz e respeito, trabalho e amor Negando cedo no serviço sério, competente e trabalhador Pois sabe que muito foi feito, mas tanto ainda de fazer Por isso a gente segue em frente de olho na esperança pra gente viver